Shalom pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo com imagens lindíssimas. Quem gostou, deixa o like e compartilha. Pessoal, lembrando, todas as coisas nessa vida são passageiras, porém, as escrituras nos ensinam que há um Deus eterno, que criou o universo, que tudo que existe aqui foi criado por Ele, e tudo que Ele disse na Sua Palavra se cumprirá. Ele é fiel e não falhará. Está escrito nas escrituras, está escrito na Bíblia, céus e terras passarão, mas as palavras permanecem para sempre. Está lá em Mateus, Marcos, Lucas, Pedro, Isaías, está em Apocalipse, está lá em 1 Pedro, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Está lá em Isaías, está lá em Apocalipse, ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde e nos proteja de todo o mal que assola essa terra. Eterno nos abençoe, nos guarde e nos guarde e nos guarde e nos guarde e nos guarde. Eterno nos trabalha. Eterno nos guarda de novo. Amém. 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 Amém.